Olá artesãs criativas, tudo bom? Aqui é a K do ateliê K Freitas Personalizados e hoje eu vim trazer para vocês a explicação sobre o que é as facas de corte para cartonagem. Bom, para quem acha que a faca de corte é uma faca comum, está bem enganada, essas facas são essas madeiras aqui, bem reforçadas, elas vêm dessa forma aqui, como se fosse uma madeira compensada mesmo, tá vendo? Elas são bem grossas e aqui elas vêm o projetinho da sua caixa que você quer que realize o corte. Esse projeto eu ensino as minhas alunas e aqui também a gente realiza todo o desenvolvimento do corpo dele através do CorelDRAW, mas caso você não tenha aí a noção de como desenhar o seu projeto, tem alguns fornecedores de faca que conseguem desenvolver o projeto de acordo com as medidas que você quer produzir no seu ateliê. Eles te enviam antes para aprovação e somente depois eles fazem a fabricação da faca, tá? É claro que eles vão te cobrar esse projetinho. Aqui na K, como eu desenho as minhas próprias facas, eu só envio para ele as medidas que eu quero e eles confeccionam. Então aqui ele é todo feito em lâmina, essas lâminas também são reforçadas e tem a lâmina que tem essa altura um pouquinho maior, não sei se vai dar para vocês verem aí no vídeo e aqui eu tenho meio corte, eles reduzem um pouco o corte dessa lâmina, né? Para que quando você passe pela máquina de corte vinco ou então terceiriza esse tipo de serviço, ele só vinque, não faça o corte, porque senão se cortar, vai cortar toda a sua faca, não tem essa necessidade. Aqui eu trouxe só alguns modelinhos que são as facas que eu tenho aqui no ateliê. Para quem é aluna, minha aluna do cartonagem lucrativa, sabe que eu ensino para elas todo o corte feito manualmente, 100% manual, com estilete, porque eu sei da dificuldade de ter esse tipo de material. Aqui na Cafreitas, depois de 6 anos, hoje a gente tem toda a nossa produção totalmente feita aqui no ateliê. A única coisa que eu terceirizo aqui na Cafreitas é a produção dessa faca, mas o corte tudo é feito aqui. Aqui na Cafreitas, a única parte que eu realizo a essa terceirização seria dessa produção da faca, mas todo o corte, toda a produção é feita aqui no ateliê, tá? A gente tem a máquina de corte vinco, então facilita muito o meu processo. Uma outra coisa que eu esqueci de falar é que as facas de corte vem com essas borrachinhas. O meu fornecedor, ele já entrega ela com essas borrachinhas aqui, que é para proteger a nossa lâmina e dar maior durabilidade a sua faca. No meu curso, né, como eu havia dizendo, a gente ensina todo o projeto e todo o corte manual. Por quê? Para você que está começando, eu não indico mandar produzir a faca, a não ser que você tenha fácil acesso à terceirização desse corte vinco ou tenha aí no seu ateliê já essa máquina. Por quê? Para você que está começando, você não sabe a faca que vai sair, que sai mais no seu ateliê. Você vai produzir diversos modelinhos e às vezes vai sair uma ou duas vezes e não vai sair mais. Então não vai ser um investimento, acaba sendo um custo para a sua empresa. Agora, a partir do momento que você entra na cartonagem, já tem um mercado, já sabe o tipo de faca que sai mais e você quer investir numa faca para conseguir ter mais produção, é super válido. Aqui na cá a gente tem alguns modelinhos, mas todo o projeto novo eu faço manualmente. Apesar que tem algumas facas também, que por mais que tenha uma saída, eu ainda não fiz a aquisição da faca, porque eu não achei necessário. Então isso é muito teste, que é o que eu sempre falo para as minhas alunas. Então é isso, espero que tenham gostado, tenho tirado as dúvidas e tenho principalmente conhecida aí o que são as facas de corte e vinco da cartonagem. Um super beijo e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau!